Parabéns, deputado Colato. Agricultura sustenta a economia brasileira e tem sido responsável por 100% das reservas cambiais que o Brasil tem em Nova Iorque. A agricultura não pode permitir que haja tributação na exportação. Seria uma derrota desse sucesso que nós tivemos durante 20 anos da Lei Candir, por conta da questão de ressarcimento em estados e municípios. O que pode ser feito, já sugeri na comissão mista do Senado, é juntar os dois fundos, tem o fundo do IPI e o fundo da Lei Candir. Por acaso, eu estava envolvido na criação dos dois. Porque o fundo de exportação industrial, como não há déficit, como não há superávit na exportação de industrializados, só de agronegócio, os dois fundos deveriam ser divididos com os exportadores de agro e de minerais. Então, juntando os dois, daria o dobro de recurso para dividir com os estados produtores. Então, concordo com V. Exª, com a sua fala, sem dúvida alguma, da importância do agronegócio. A deputada Soraya vai falar, mas antes, a deputada Jô Moraes está com a palavra, já está a tempo pedindo uma honra passar a palavra para V. Exª.